Vamos falar agora sobre um país novo, parte da antiga Igozlávia, que sofreu com uma guerra há 18 anos. E se uniu esta semana em torno de um sonho, Ivan. Pois é, Glenda, pela primeira vez a Bósnia vai participar da Copa do Mundo. E o correspondente Marcos Uchoa acompanhou o jogo decisivo contra a Lituânia, ao lado da torcida Bósnia. E presenciou a festa que tomou conta das ruas. A Bósnia tem um cenário de conto de fadas, montanhas e vales lindos, uma perfeição. Mas lá, os vilões são mais do que maus, alguns são monstros mesmo. Como esse general, que tem o rosto pintado numa parede. Mladic era o nome dele. Mas como é possível tal homenagem para um homem que massacrou, mandou matar milhares de pessoas? Repare na placa. São dois alfabetos para um país dividido em dois. Um lado se chama República Srpska, a dos sérbios. Mladic era um deles. É fácil encontrar por toda a Bósnia construções assim. Dezoito anos já se passaram de uma guerra de extrema brutalidade. Marcas de bombardeio, de tiros, destruição total. Este homem foi ferido na guerra. Conta pra gente de um passado de tristeza e de um presente de pobreza. Quem tem mais de 35, 40 anos, sofreu muito. De 1992 a 1995. E se lembra de tudo. Era uma vez um país chamado Iugoslávia, que foi sendo apagado no tempo. Eram seis regiões, seis povos. Com uma história comum. Com o fim do comunismo, essa união se estilhaçou. E os dois mais fortes, a Sérvia e a Croácia, quiseram dividir as terras de um mais fraco, que ficava entre elas. Essa era a Bósnia. Foram três anos e meio de guerra. Na Vindinha existem camisas de duas seleções. A azul, da Bósnia, e a xadrez, da Croácia. A da Sérvia é proibida. Nessa cidadezinha, em Travnik, os sérvios mataram muita gente. Tem cemitérios por toda a parte. A placa diz que o caminho do Brasil passa por Zenica. É nessa cidade industrial, onde várias usinas fecharam, que a Bósnia joga. O estado é menor, porém mais bem conservado. Até essas eliminatórias só se falava em Croácia, Sérvia, até Eslovênia. Mas, dessa vez, a Bósnia era melhor do que todas elas. E os torcedores passaram a acreditar. Era hora de trancar o passado e apostar nesse presente. Faltava apenas um jogo, fora de casa. Em Sarajevo, tanta gente se fantasiou. A bandeira brasileira estava também por todo lado. Tinha musiquinha otimista. E os bares e as praças lotaram. Faltava só vencer o time de verde e amarelo, a Lituânia. Que obstinada, se fechava lá atrás, numa retranca feroz. Sobrou um nervosismo. Essa garotada de 18 a 22 anos, que nasceu durante a guerra, estava toda nas ruas. Pelas caras, dava pra notar que o time não jogava bem. E que chances eram desperdiçadas. No segundo tempo, pulos e abraços. Não valeu. Gol anulado. Mas, pouco depois, Dzeko cruza da esquerda e Ibi Zewitz. Sozinho, fez o gol da classificação. Finalmente, na Bósia, se podia falar em explosão como algo positivo. Pra qualquer país, nada popularidade do futebol se classificar pela primeira vez que uma Copa do Mundo já é sensacional. Mas, para a Bósia, que sofreu tanto como uma guerra nos anos 90, isso representa muito mais. É uma imensa festa, porque o futebol é a única área onde não importa a sua origem, a sua religião. O que vale é realmente essa festa e a classificação. Um fala da importância da primeira vez. E esse vai quase pulando pro Brasil. Fala de samba e de café. Ninguém quer parar de andar, de desfilar, comemorar. Mas uma brasileira que mora na cidade nos últimos três anos enxerga os limites de uma festa de futebol. Saré é uma cidade muito linda, é uma cidade que a gente adora viver nesses três anos. Mas é uma cidade ainda com todos os desafios, as consequências dessa guerra que ainda não acabou, né? Que tem as suas marcas psicológicas muito, muito presentes, né? Nessa noite, não importa quem é bósnio, croata ou sérvio. Quem é muçulmano, católico ou ortodoxo. O rapaz de origem bósnia e muçulmano resume bem. Tenho amigos em Pali, que são sérvios. Eles vão festejar, estão emocionados com a Bósnia. Nós somos apenas pessoas, precisamos viver em paz. Hoje à noite estamos juntos e todos vencemos. Essa foi uma noite de conto de fadas e todos os monstros perderam.